A fotografia e o cinema são fundamentais para preservar a nossa memória, é o nosso passado. A Valde Souza TV foi à procura do caminho seguido por Abifejó. Bem-vindos à Casa Museu de Vilares. Numa casa solarenga do século XIX, pertencente à família do realizador Abifejó, está instalado o museu e estúdios de animação deste realizador e Regina Pessoa, membros da Academia dos Óscars e laureados em vários festivais internacionais. Portanto, foi um projeto feito com a Regina, obviamente, e também com o casal canadiano, Norma Roger e Marci Peixes, a criação de um pequeno museu de imagem animada, para dar vida a esta casa. Está aberto ao público, para visitações, como qualquer museu, mas em qualquer momento, com pandemia ou sem pandemia, é sempre mediante marcação prévia. Eu normalmente faço uma visita guiada à coleção que temos permanente no museu, e é uma visita que uma hora e meia, há duas horas, para contar todas as histórias que tenho sobre cada uma daquelas peças, para que elas façam sentido e que tenha alguma pessoa perceba o contexto em que as coisas acontecem. A magia desta casa vai além das suas portas, onde se fazem oficinas de cinema de animação nas escolas, capacitando professores e encantando alunos. Tenho a ideia que fui a primeira pessoa em Portugal a fazer oficinas de animação com crianças. Na altura estávamos em 1985, em 2015 tivemos o primeiro acordo com a Câmara de Lousada, no sentido de fazer na altura seis oficinas e seis escolas. Nós estamos em presença de alguém com uma enorme generosidade, com uma enorme criatividade, com uma enorme disponibilidade e com uma enorme serenidade também, para trabalhar com os nossos alunos, para trabalhar com os nossos professores, e conseguir tirar destas equipas o melhor que elas podem dar. Estes pequenos realizadores já fizeram filmes de animação que correm e vencem festivais por este mundo fora. Num ambiente interdisciplinar, produzem desde a história, o storyboard, os desenhos, as músicas, os chãos, as construções, o que a imaginação dita. Aqui pretende-se que os jovens e as crianças passem para o outro lado da Câmara, que comecem a perceber como é que se faz um filme de animação, que linguagem é esta que nós consumimos todos os dias. E formar os professores, dar-lhes ferramentas e conhecimentos para que possam ter uma autonomia. Por um lado, ajudar-me de uma forma mais eficiente nestas oficinas, e por outro lado, também ganharem uma autonomia para eles próprios fazerem esse tipo de iniciativas. Eles ficam muito mais cientes de como as coisas funcionam, como é que conseguem pôr os desenhos deles em movimento. Eu achei muito interessante como as máquinas trabalham, principalmente aquela da sombra. Fotografamos, vimos depois a montagem do filme. Aprendemos mais e sabemos o trabalho que dá, mas é muito divertido mesmo. Achei uma experiência interessante, porque pudemos aprender a como fazer uma corta-metragem. O cinema de animação tem uma característica mais fundamental, que é muito interessante, que é a interdisciplinaridade. Pode-se juntar várias disciplinas no mesmo projeto, à volta do mesmo projeto. E essa interdisciplinaridade, que é uma coisa muitas vezes pergoada, mas muito difícil de concretizar nas escolas, temos aqui uma hipótese de a pôr em prática. E o facto de pôr as pessoas do outro lado da câmera, pode-se começar a pensar um pouco como é que isto funciona, como é que é esta média com que nós trabalhamos, com que nós convivemos diariamente, de uma forma cada vez mais intensa. E que convinha ser cada vez mais consciente.